Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do boi gordo, como que a gente está vendo esse andamento de preços, essa pressão baixista que prossegue e hoje no dia 6 de junho a gente teve então a liberação de dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de que os abates de bovinos subiram 24,6% no primeiro trimestre desse ano de 2024 em comparação ao primeiro trimestre do ano passado e isso é um recorde para a série histórica do IBGE que foi iniciada desde 97. Mas para comentar então essa oferta toda e esse impacto no mercado, vamos falar com quem entende, estou aqui então com o João Otávio Figueiredo, que é analista sênior da Datagro. Seja muito bem-vindo, João. Olá, boa tarde amigos de Notícias Agrícolas, sempre prazer em falar com vocês e dividir um pouquinho da nossa visão de mercado nesse momento. O prazer é todo o nosso, todo o nosso agradecimento a toda a equipe da Datagro. João, me diga uma coisa, a gente vê esse cenário de um primeiro trimestre que foi anunciado agora pelo IBGE trazendo esses dados de um recorde histórico, eu vou até ver aqui, então no primeiro trimestre foram abatidas 9,3 milhões de cabeças bovinas sob algum tipo de inspeção sanitária, que não especifica qual deles. Isso corrobora esse movimento de pressão baixista que a gente tem visto então semana a semana, mês a mês. E fato, a gente tem acompanhado esses mercados de perto e a gente vive um momento, uma pressão de oferta que surpreende o mercado de alguma maneira. No fundo, a gente está vendo uma resposta depois de anos que a pecuária teve um incremento de preço muito importante, de 21, 22, no qual o BOE saiu de R$200, bateu R$350. Então, realmente, teve uma repensão de finanças importantes naquele momento e agora a gente está, no fundo, vamos dizer assim, colhendo o resultado disso e realmente o mercado brasileiro tem surpreendido bastante. Em termos de oferta, dados IBGE como você colocou, 24% acima. Também temos dados preliminares do mapa, os dados que reportam as plantas CIFs, já também está apontando para um incremento de 25%. Mas talvez o que seja interessante nesse cenário é que o mercado está buscando um ponto de equilíbrio. A gente vê que tanta demanda no mercado interno está bastante resiliente, a carne de boi está competitiva com as outras proteínas, principalmente o frango, então a gente está tendo um consumo aquecido no mercado interno que está conseguindo escoar essa oferta tão expressiva do mercado. E o mercado de exportação, então, por sua vez, está em patamares recordes de escoamento. A gente está com mais de 700 mil toneladas exportadas até o mês de abril, os dados plenários de maio também apontam para isso, um incremento de 40% das exportações desse ano em termos de volume. Isso é não tão boa no mercado de exportação que receita a gente não está tendo incrementos tão importantes. A gente não está mais vendo aqueles preços tão expressivos de 5, 6 mil dólares, tonelada que bateu no passado, então está o mercado aí com dificuldades de ganhar preço, mas está cumprindo o papel de conseguir escoar esse volume. Então, assim, resultado disso, o que acontece? Nosso indicador do boi da água, cada vez com mais expressão no mercado, a gente está registrando uma queda de em torno de 10% do preço aqui na Praça Bás de São Paulo esse ano. Realmente, apesar da oferta ter incrementado quase 30%, o mercado se sentiu em torno de 10% e talvez a gente esteja vivendo o pico dessa pressão de oferta, que deve se estender até julho, talvez começo de agosto. Então, realmente, a gente está em um momento aí que secou o passo agora, primeiro giro do confinamento, estamos com o abate lá em cima e o preço bastante pressionado. Escala também andando bastante, escala nível Brasil está em torno de 13 dias altos, a gente vê que São Paulo está para cima de 20 aqui no nosso indicador, chegou a bater 30 dias escala aqui em São Paulo, tem figurífico comprado até final de julho, então realmente é um momento de bastante oferta, mas o mercado, em boa medida, está vivendo um momento interessante porque os custos de produção caíram para reposição, principalmente para o pecuarista e também de insumos, então o pecuarista, mesmo com os preços mais pressionados, quem faz a lição de cada bem feito está conseguindo ter margem e a indústria também está operando com preços mais baixos no mercado de exportação, também está se virando para buscar margem e buscando outras geografias, está buscando exportação também para o Irã, China já não é o melhor pagador mais, então está se prestando carne para o Irã, está mandando carne para o México, a Argélia também está sendo um destino interessante também, então acho que esse é um pouco do cenário e a gente começa já a projetar o que vai ser esse segundo semestre e principalmente o ano que vem, que eu acho que são os pontos de atenção que todo mundo no mercado está procurando algumas respostas interessantes nesse momento, visto que o cenário desse primeiro semestre já está dado. Então vamos por partes, você comentou que o cenário ali para julho a gente deve chegar nesse pico de abates e aí isso pode ser esperado até agosto e depois a gente deve começar a ver uma modulação dessa oferta, o que a gente pode ver tanto na questão de oferta, essa oferta também não vai baixar abruptamente, Otávio, e o que a gente deve ver também em matéria de preço até a gente chegar no final do ano e também como que a gente deve ver o cenário de exportações, porque a gente sabe, o volume está bom agora, a gente sabe que no segundo semestre o volume de exportações costuma aumentar inclusive, mas e o preço? Vai aumentar também ou vai continuar na mesma toada que está nesse começo de ano? Perfeito, vamos começar então aqui do cenário de oferta aqui no mercado interno, né? A gente fica com realmente a convicção que nesse momento a oferta está muito expressiva e isso deve começar a arrefecer um pouco mais para o segundo semestre. Vai dizer que a oferta vai diminuir abruptamente? Não, não vai, vai continuar com bastante oferta ainda, mas é uma oferta que aos poucos o nível de abate de firma deve começar a cair. O que é um indicador importante para isso? A gente vê que os dados de reposição, que a gente também tem tipo de reposição aqui, está com uma pressão nesse momento também natural, sazonal, mas ao decorrer do ano, de maneira dessazonalizada, a reposição já parou de cair. Então o pessoal já começa um primeiro sintoma de inversão no ciclo pecuário, a gente não vai encontrar reposição tão barata talvez no segundo semestre, igual a gente encontrou nesse primeiro agora. Então o pessoal já começa aí a ligar um alerta de começar a ter algumas novilhas, algumas fêmeas no campo. Então isso é importante, mas a pressão de oferta continua aí, até o final desse ano, mas ela vai começar aos poucos a se arrefecer. Então esse é o primeiro ponto importante. E o que a gente vai também estar observando de maneira interessante é como é que vai estar a exportação. A exportação nesse momento está bastante, vamos dizer assim, aquecida em volume, mas China é sempre uma incerteza, a gente fala que qualquer analista de mercado tem três variáveis que são realmente muito traiçoeiras. Primeiro é câmbio, segundo é petróleo e terceiro é China. Então realmente China é um cenário que a gente vai estar acompanhando de perto, mas dados que a gente acompanha de projeções de importação da China, que ela talvez tenha uma leve diminuição na importação desse ano, mas a gente não está vendo se configurar de fato no mercado. A China está importando pelo quadrimestre, já importou um milhão de toneladas. E o Brasil cada vez mais tem esse ponto, já não como principal fornecedor para a China, né? A gente aí é a geografia hoje que consegue imprimir qualidade e preço muito competitivo. Se pegar nossa rouba em dólar hoje, está abaixo de 40 dólares nossa rouba. Então realmente o Brasil está muito competitivo. O açougue brasileiro, vamos dizer assim, está em promoção no mundo e o pessoal está aproveitando isso. Então a gente está expondo bastante. Para o segundo semestre, e mais, vamos dizer assim, com força para o ano que vem, pode se construir um cenário interessante, porque os principais exportadores do mundo podem entrar no ciclo pecuário de retenção de fêmeas, né? A gente vai sair dessa parte de liquidar rebanho para precisar reconstruir rebanho. Então os principais importadores, China é o principal, outras geografias aí como Coreia do Sul e Japão, que são mercados que o Brasil nunca imaginava, vamos dizer assim, no curto prazo está podendo competir, a gente pode pleitear um espaço nesse mercado no futuro, começam talvez ter que pagar mais caro na carne no segundo semestre com mais força no ano que vem. Então acho que apesar de não ser difícil agora, se a gente olhar, vamos dizer assim, o médio, longo prazo, eu acho que é bastante construtivo, né? Vamos ter a versão do ciclo pecuário e vamos ter também o mercado de exportação que pode aquecer. Então acho que tanto indústria quanto pecuaristas estão com um horizonte construtivo para o segundo semestre e também com mais força ainda para o ano que vem. Olha, você comentou uma coisa aqui, que o segundo semestre a gente já não vai ter um cenário de uma reposição mais tão barata como a gente vê agora. E a gente está aqui no chat com o José Mendes, que falou que não perde uma notícia a respeito do mercado do boi aqui no Notícias Agrícolas. Abraço, José Mendes. E aí ele pergunta justamente isso, quando o boi e o bezerro vão voltar a subir, porque está muito barato e está difícil, e ele fala lá da baeia. Nossa senhora José Mendes, agradeço a pergunta aí. Todos esses dados estão aí disponíveis no nosso aplicativo, indicador do boi da tarde, você pode baixar lá, tem preço de reposição, anelora, anelorado, cruzamento também, e dados também de cotações, claro, do boi no mercado físico. Então a gente já percebe nas divulgações dos nossos dados que o dado de reposição já não está tão em queda mais, começa a ter alguns apontamentos de um pouco mais potenciais melhoras para o segundo semestre, então muita gente falando disso já, o pessoal que tem algumas ouvidas interessantes, começa a ocorrer ter. E para o segundo semestre, a gente está acreditando no cenário mais construtivo, se olhar os dados do preço de bolsas, as telas futuras de outubro, apontam um cenário um pouco mais construtivo. Vai ter uma alta tão expressiva no boi, a gente não acredita nisso, mas é um mercado que deve diminuir a oferta, como se comentou, esse segundo semestre de exportação sazonalmente é mais aquecido, então a China pode começar a demandar mais do Brasil, e outras geografias também, o Brasil está conseguindo exportar carne para os Estados Unidos fora da cota, acho que esse é um ponto de atenção importante, os Estados Unidos, que é um cliente importante no mercado de exportação, está fora do mercado esse ano, eles estão com uma escassez de oferta, o posto do Brasil, está com dificuldade de oferta de gado por lá, a rouba americana está acima de 100 dólares a rouba, então realmente é um cenário que tem mais construtivo para o segundo semestre, mas eu acho que também ninguém pode esperar altas tão significativas assim, mas eu acho que o pico da pressão de oferta, a gente vai viver ele ao longo de junho, julho, a partir de agosto, outubro, a gente pode começar aí, já ter no horizonte o cenário mais construtivo em termos de precificação. Ou seja, José Menes pode começar a respirar um pouco mais aliviado, a situação não vai melhorar da noite para o dia, mas pouco a pouco a gente vai ver esse cenário melhorar. E aí, João, eu queria te perguntar uma coisa, a gente vê no mercado físico, você comentou que aqui é um referencial para o Estado de São Paulo, a média para o preço da rouba chegou a 218, segundo os levantamentos aí da Datagro, uma queda de 10,9% em relação desde o mês de janeiro para cá, estou dando uma olhadinha aqui, o referencial do CPEA está em R$216,55, corre o risco da gente chegar num piso de, por exemplo, R$215 para o físico? A pergunta agora é essa, até onde vai ser o nosso piso de preço? Até onde vai ser? Até onde pode cair, então assim que o mercado ia cair, todo mundo tinha expectativa, mas até onde ia ser, vamos dizer assim, o fundo do poço, a gente está, o mercado sentindo ainda, a gente vê que nesse momento tem um movimento interessante, o diferencial de base diminui, fica em alguns estados, como Mato Grosso, CNS, então temos as máximas de preço muito perto das máximas de São Paulo, então esse movimento foi interessante, São Paulo está com muita oferta, principalmente nos grados de confinamentos, muito estruturados, pessoalmente tem contratos com as indústrias, então realmente esses contratos fazem com que o pessoal fique um pouco fora do mercado balcão, então fica mais difícil de encontrar com ações tão interessantes, e a escala responde muito rápido, então a escala, todos esses estão andando bastante, então eu acho que o mercado talvez possa ainda cair um pouco mais, mas a gente não vai assim, vamos dizer assim, é muito difícil cravar até onde pode chegar, mas realmente a gente vai viver aí uma pressão importante ao longo desse mês, e até o final de julho o mercado vai buscando se entender, mas isso é interessante que eu acho que não fez cair tanto esse mercado esse ano ainda, é em relação ao escoamento que a gente está tendo, a exportação quando se tem andando no mercado interno, você vê dados interessantes na notícia, você vai para lugares mais periféricos da cidade, você encontra cortes nobres de carne, não são as linhas premiums, mas se eu faço esse teste bastante para o interior de São Paulo, eu vi picanha aí a R$39, R$42 o quilo a picanha, então realmente o brasileiro tem uma preferência importante em relação à carne vermelha, então sempre que isso ocorre, a gente acompanha que o pessoal volta a consumir e responde muito rápido, então acho que esse é o momento que a gente está se encontrando. Olha, a gente tem mais uma interação no chat aqui, o Fernando Neto, bom dia Notícias Agrícolas, bom dia Fernando, ele pergunta o seguinte João, a relação custo-benefício está compensando o investimento a curto prazo, se falando em bovinocultura de corte? Sim, a gente está a ver assim, tanto que os grandes confinamentos, você fazer uma rodada de pesquisa, a gente está com o indicador do Boa na estrada, estamos rodando aí todos os estados do Brasil, importantes produtores, já começamos lá em São Paulo, Minas, Mato Grosso, MS, Goiás, semana que vem estamos em Rondônia, inclusive o pessoal de Rondônia que estiver aí, vamos organizar um jantar em Ariquemes na quinta-feira que vem, vamos rodar alguns confinamentos por lá, a gente está vendo que as operações estruturadas cada vez crescem, os principais confinamentos aí, o pessoal pode não estar com as margens mais impressionantes, expressivas do mercado de agro no Brasil como um todo, mas quando se tem escala, ficam operações muito saudáveis financeiramente, e esse ano, apesar de todas as dificuldades, é um ano mais construtivo para os confinadores em termos de custo, caiu muito a reposição, e caiu muito também as cestas de estoque de insumos que alimentam esse gado, então, conseguiram fazer aí compras de insumos em preços interessantes, então, o custo está mais interessante, apesar da cotação está muito pressionada, então, eu acho assim, qualquer atividade agropecuária, da agricultura também, ela sendo conduzida de maneira eficiente, fazendo toda a avaliação de custo, compra de insumos na hora certa, com certeza o boi no Brasil é um ótimo negócio, e quando você olhar para um futuro mais assim, longo prazo, a tequória brasileira, a gente percebe que, realmente, o boi do futuro é o boi do Brasil, então, o Brasil realmente tem uma positividade muito interessante, em termos de sistemas mistos de produção, integração com outras cadeias, o canal de milho não para de crescer, que fornece energia para o nosso gado, então, realmente, o Brasil é um momento muito especial, acho que, tanto na parte de exportação, não só de alimento para o mundo, mas também de energia limpa, então, realmente, apesar das dificuldades, eu acho que a gente aqui é muito entusiasta da atividade pecuária também, porque, realmente, a gente tem muito para crescer, tanto no mercado interno, quanto lá fora também, na carne brasileira, ainda tem, realmente, um espaço muito grande de crescimento em outros mercados, que, com certeza, quando você olha para os nossos concorrentes, o Brasil tem uma vantagem de competir, é muito interessante, em termos de custo, de produção, em termos de área, a gente está cada vez mais intensificando a nossa cadeia produtiva aqui, acho que é algo para se animar. Ou seja, nesse momento, então, olhar um pouco menos para o preço e olhar mais para a margem, tentar ser mais eficiente, botar tudo ali na ponta do lápis, questão dos insumos, questão dos preços de reposição, checar tudo direitinho como vai ser a sua operação e olhar de fato para a margem e não necessariamente somente para o preço da rouba, João? Perfeito, acho que a gente tem o cenário do Brasil, que é pecuarista, produtor rural no Brasil como um todo, sempre é muito eficiente da porteira para dentro, e isso é notável e o mundo reconhece isso, mas eu acho que para o momento, talvez a gente cada vez mais ser eficiente da porteira para fora, então, o que eu pariço nesse momento passa a acessar mais mecanismos de proteção, indicadores em bolsa, passa cada vez mais se tecnificar, de acessar, vamos dizer assim, conteúdos, relatórios, assinar datário para acompanhar o mercado, conseguir vender na hora certa, comprar insumo, posição na hora certa, então, acho que tem um processo de cada vez mais profissionalização da cadeia pecuária brasileira, então, isso aí, de fato, ocorre e ocorre em velocidade impressionante, então, os grandes produtores, a gente tem uma consolidação forte de crescimento das grandes operações que para conseguir fazer isso tem que ter algo muito seguro em termos de oferta, em termos de parceria com o banco segurístico, acho que a cadeia como um todo nunca esteve tão unida nesse momento como está agora. É isso, João, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, você é sempre muito bem-vindo aqui conosco, você e claro, todo o time da Datagro. Eu que agradeço, poder falar com vocês, ficarmos à disposição por aqui e grande abraço, até a próxima. Tá aí, então, estivemos com o João Otávio Figueiredo, que é analista sênior da Datagro, nos trazendo as informações sobre o mercado do boi gordo, então a gente vê, ainda segue essa pressão da oferta, inclusive, a gente tem a divulgação hoje, dia 6 de junho, de dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vou até puxar aqui a colinha para trazer para vocês, no primeiro trimestre desse ano de 2024, no comparativo com o primeiro trimestre do ano de 2023, o abate de bovinos aumentou 24,6%, e isso é um recorde desde quando a série histórica do IBGE iniciou em 1997, então é uma oferta realmente muito abundante e isso corrobora esse momento que a gente tem vivido agora de sobre oferta e de preços pressionados e o João Otávio, ele traz também o seguinte, preço da rouba bovina no mercado paulista, no mercado físico, caiu para R$218, e isso, na comparação com janeiro desse ano, significa uma baixa de 10,9%, quase 11% de queda. O positivo que a gente pode ver, que ele vem trazendo para a gente, é que esse pico de oferta, ele pode estar perto de começar a se arrefecer, então, a partir de julho até ali agosto, a gente deve ver julho principalmente, esse pico de oferta ainda acontecendo, esse pico de abates, e depois ali a partir de agosto, isso ir se arrefecendo, e a continuidade das exportações muito abundantes, que é o que tem ajudado a segurar para que essas quedas não sejam mais intensas. Então, é esse cenário que a gente tem, e agora vamos falar de preço no mercado futuro. Patrícia, por favor, os preços na tela. Vamos lá, então, preços do boi gordo na B3, a Bolsa Brasileira, a gente vê o contrato junho de 2024, tendo um aumento de 0,40%, com a rouba cotada a R$ 223,45, o julho tem aumento de 0,35%, valendo R$ 228,30, o agosto sobe um pouquinho mais, 0,52%, valendo R$ 232,30. Está aí corroborando o que o João Otávio falou a respeito de começar ali a arrefecer um pouco essa questão da oferta. Setembro, a gente vê ali uma tímida queda, muito pequenininha, de 0,15%, valendo R$ 233,30, e o referencial do boi gordo para o CPEA, aqui no estado de São Paulo, ele tem uma tímida queda, muito sutil, praticamente nada, de 0,02%, valendo, então, a rouba R$ 216,55. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você, notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.